É uma ação que corre dentro de uma outra ação, corre em atento. E esse incidental, ele vem dizendo da prática da alienação parental. O processo principal, ele pode ser vários processos. Pode ser um processo de divórcio, pode ser um processo de guarda, pode ser um processo de regulamentação de visitas. Então, esse processo incidental, ele só vem dizer, olha, o outro geridor está praticando alienação parental. E aí o juiz, ao receber essa peça, o juiz tem muito cuidado porque é muito difícil detectar alienação parental para uma pessoa que é um profissional de uma outra área. Quem tem que detectar alienação parental, quem realmente acontece, é o psicólogo. E aí, esse processo, ele é imediatamente encaminhado a uma equipe multidisciplinar, que fica nos tribunais de justiça, e essas equipes, elas são compostas por psicólogo e assistente social. E aí eles fazem uma visita. A minha, eu não vou dizer uma crítica, mas é uma crítica, uma crítica meio velada a essas equipes, é que os profissionais, eles não têm tempo de fazer um diagnóstico completo para dizer, olha só, ô excelência, realmente está havendo alienação parental. Porque quando é uma alienação, ela é velada às vezes, a criança, ela tem que ser estudada. Não basta uma reunião de 40 minutos, que essas são as reuniões das equipes multidisciplinares muitas vezes, uma só reunião, e às vezes o psicólogo ou o assistente social não tem tempo de fazer uma outra reunião com a família. E aí faz com a criança, depois com o pai, depois com a mãe, e aí é difícil. Qualquer profissional de psicologia ou de direito, seja ele um magistrado, um promotor, um defensor, ou um advogado, sabe que é difícil. Porque a gente faz a peticão, a gente peticiona, beleza, peticionou. Mas e aí, o juiz vai detectar? Não, não tem como o juiz detectar só com o que eu estou dizendo. Para isso exige um contrastório. Então é mais difícil ainda, porque a criança, ela pode estar sofrendo essa alienação de uma maneira muito agressiva. E a agressão, ela é sempre velada. Ela nunca é demonstrada de fato pelo alienador. E o alienador, na maioria das vezes que ele aliena, ele faz sem perceber o que está fazendo. Ele não percebe o que está fazendo mal para aquela criança. Seja o pai, ou a mãe, ou o outro detentor de poder maior sobre a criança. Ele não está percebendo o que está fazendo aquela coisa feia. Para ele não é uma coisa feia. Para aquela mãe, ela só queria as crianças para ela. E aí a alienação começa quando? Começa muitas vezes no divórcio. Muitas vezes não. A maioria das vezes. Vamos colocar assim, uns 99% das vezes, no divórcio. E aí o casal se divorcia. É muito bonito o casal se divorciar e continuar o homem e a mulher se falando, normalmente, exercendo uma guarda compartilhada. É muito bonito, mas isso é muito teórico. Porque na maioria das vezes, a gente vê o casal que se separa de verdade. E aí a criança, às vezes, sofre porque nem sempre nós tomamos o cuidado de preservar a criança. Às vezes, nós somos tão egoístas que não preservamos o nosso filho. Não percebemos o mal que nós estamos fazendo para ele. Porque a gente está achando que a gente está fazendo bem. Não, olha só. O seu pai não presta, então você vai ficar comigo. A sua mãe não presta, você vai ficar comigo. E você tem que esquecer o seu pai, você tem que esquecer a sua mãe. Então, o mal que fica na criança é muito grande. É um mal que nós, adultos, não podemos mensurar. Porque nós, adultos, temos a nossa mente formada. E aí aquela criança, às vezes, com um ano de idade, ela já tem percepção do que está acontecendo, mas ela não tem uma mente formada. Então, dali vai sair a formação dela, a formação do caráter dela, a formação dos pensamentos dela. Às vezes, ela vê o pai dela sendo flamenguista, vai ser flamenguista, ou vai seguir o time. Ou vê a mãe, que também torce por um time, vai seguir o time da mãe. E a criança, ela vai crescendo, tendo asco do pai ou da mãe. Tendo aquela coisa que ela não vai perceber nunca. Mas é um mal que, como eu já disse, nós não podemos medir. Ele é imensurável, esse mal que causa aquela criança. Porque ela chega na adolescência com vários problemas. Problemas de, até mesmo de saúde. E aí, talvez seja por isso que o Richard Gardner, que dá essa nomenclatura para essa prática. Uma síndrome. É uma síndrome, tá? Mas ela vai ser tratada como? Que médico vai tratar essa síndrome? Porque tem psiquiatra e psicólogo que entende sim que é uma síndrome. Não tem outros que não. Em alguns lugares, ela é entendida como uma síndrome. Em outros lugares, não. Aqui no Brasil, como o Luciano falou, ainda está em discussão. Eu não sei muito desse tema. O que já foi resolvido, não sei nem. O que eu sei muito é da prática. É a prática que eu vejo todos os dias. Eu tenho várias ações que eu vejo a animação parental. Mas a gente peciona, e é o que eu estou dizendo, o juiz manda para uma equipe multidisciplinar. E essa equipe também, a meu ver, não consegue detectar essa prática porque é uma coisa complicada. Não é uma coisa simples de se detectar. Então, essa equipe também se vê de mãos e pés atados. Eu tenho os casos que eu tenho, por exemplo, os casos de guarda, quando o pai entra para a guarda, é difícil. É assim, praticamente impossível o pai conseguir a guarda, tirar o filho da mãe, se não provar que tem a animação parental. Se ele provar, ele consegue, numa boa. Mas essa equipe multidisciplinar, como eu disse, ela fica de pés e mãos atados por causa do tempo que elas têm para fazer um estudo social, psicológico. E aqui, no artigo primeiro, também fala do que a Luciana já falou, que são os modos da prática de alienação parental. Ela está dizendo o que é, como é que se faz a alienação parental. Tem aqui alguns incisos. Alguns casos, a alienação chega a tal ponto de ter uma falsa notificação de abuso sexual. Tem vários casos, eu já vi vários casos, que a mãe, ela fica tão desesperada em conseguir a guarda da criança, sem manter com ela a guarda da criança, que ela chega para o advogado, olha só, ele está violentando o meu filho ou minha filha. Geralmente, quem faz isso é a mãe, já vi casos de pai também, mas é muito difícil, gente. É muito difícil mesmo, não querendo defender o pai nem a mãe, não tomando uma posição. É muito difícil o pai fazer isso. A mãe faz mais. Então, às vezes, quando ela vê que ela não quer, o pai, ela se separou do marido, e o marido está sozinho, beleza, o marido está sozinho, ela está bem. Aí, ele arruma uma namorada. Quando ele arruma uma namorada, não, peraí, acendeu a luz vermelha. Ela está brigando aí. E aí, é que ela começa, geralmente é assim, geralmente é assim que ela começa na prática da alienação. Ela quer derramar a frustração dela em cima do filho, que é o filho que ela tem, é a única arma que ela tem. Ela não tem outra arma, a arma dela é o filho. Então, se a arma dela é o filho, então é o filho dela que ela vai alienar, que ela vai trabalhar a alienação. E aí, ela percebe que o caso está ficando sério. E aí, quando ela vê que a criança vai sair com o pai e com a namorada, não, peraí, não vai sair com aquela...